Onde está escuro, a minha pele escuridão Onde está escuro, a minha pele escuridão Quando eu olhei pra ela, ela me deu a sua mão Quando eu olhei pra ela, ela me deu a sua mão Deu-me um banho de cheiro, me passou galinha preta Fez minha vida melhorar Quando eu olhei pra ela, ela me deu a sua mão Quando eu olhei pra ela, ela me deu a sua mão Deu-me um banho de cheiro, me passou galinha preta Fez minha vida melhorar Deu-me um banho de cheiro, me passou galinha preta A minha pele escuridão Deu-me um banho de cheiro, me passou galinha preta Fez minha vida melhorar Obrigada Santa Dalma, tu voltarei em minha vida